É, Berton Felipe, o juvenil, se aposentou aos 26 anos. Olha, a história desse garoto, desse talento, é uma história gigante. É um menino que saiu do interior, saiu de limoeiro, chegou do esporte, foi para o Internacional, jogou seleção de base, jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, no Cuiabá, enfim, muitas equipes do futebol brasileiro. O menino que teve uma ascensão aos 16 anos de idade. E, claro, teve também uma contusão. Todo mundo já falou sobre a aposentadoria do Everton Felipe, do juvenil. Mas eu queria fazer um comentário especial, porque se trata de um garoto jovem do interior que conquistou êxito, fama, dinheiro e que realmente se aposenta por uma contusão que ele já não aguentava mais. Aliás, o fator psicológico acho que também influenciou bastante. O Everton também teve uma depressão. E isso é um alerta para esses garotos e para os jovens que hoje estão no futebol. O futebol é o maior business do mundo, ou seja, o maior negócio do mundo. Mas tem que ter cabeça, tem que ter gestor. Eu acho que, às vezes, o garoto não está preparado para tanto sucesso, para mídia, para dinheiro, para mudar o comportamento de uma cidade do interior, para uma capital. Às vezes, para um lugar realmente que chama atenção. Enfim, os holofotes, a audiência, tudo isso eu acho que pesa bastante. Mas o Everton Felipe, ele teve muita coragem, porque aos 26 anos anunciou a aposentadoria. Um jovem, começando a vida agora e, de repente, deixa o futebol. Eu vou falar um pouquinho mais desse garoto que eu acho que ele conquistou o torcedor do esporte. Ele fez gols memoráveis em clássicos das multidões. Fazia aquele clima com o Roberto, o lateral da equipe do Santa Cruz, na época. E a rivalidade muito grande, as duas equipes são a Série A. Enfim, o garoto Everton Felipe, o juvenil, abandona e se aposenta do futebol. Eu queria tirar essa palavra, abandono, que eu falei. Eu acho que não é assim. Eu acho que ele ainda tem potencial para viver dentro do futebol. De outra maneira, já que ele conheceu muitos bastidores de gigantes, como esporte, São Paulo, Cruzeiro, Internacional, Seleção Brasileira. Então, ele tem muito a acrescentar. Eu acho que você, Everton, você tem muito a ensinar. Eu acho que a passar para os jovens que, assim, como o seu futebol, o futebol que saiu de limoeiro e, de repente, cresceu para o mundo, esses garotos precisam ter orientação. Eu acho que, às vezes, ele precisa de um gestor que conheça tudo no futebol. porque é muito rápido. Eu vejo, por exemplo, a história desse menino do Palmeiras, o Hendrik, que está indo para o Real Madrid. Um garoto jovem, 17 anos, que está aí despontando no mundo da bola e que é de uma família humilde, uma família simples. Mas tem que ter alguém para orientar, porque senão a pessoa acaba fazendo besteira. Eu acho que Everton pode ser esse coach, esse orientador, esse homem do futebol que teve tanta experiência nesse pouco tempo de carreira e que pode, com certeza, ajudar bastante ou profissionalizar, na verdade, essa função no futebol, já que ele conhece tão bem. Everton Felipe, o juvenil de muita resenha. Eu acho que, ao lado do Diego Souza, ele criou uma personalidade forte. entrou em momentos decisivos e fez gols, principalmente naquela virada em cima do Santa Cruz de 5x3, gol em Thiago Cardoso, Paredão. Everton Felipe, em pouco tempo, tem uma história a contar no mundo do futebol. O juvenil, 26 anos, cara, é muito novo, né? O cara tem muito potencial, tem muito potencial ainda. Trabalhou com grandes técnicos, os Luxemburgo, trabalhou com Oswaldo e Oliveira, trabalhou com Eduardo Batista, com Nelsinho, né? Aliás, desculpa, com o Geninho ele trabalhou, né? Com Eduardo Batista, filho, e com o Geninho. Não sei se ele chegou a trabalhar na base com o Nelsinho, acho que não. Mas trabalhou com o Eduardo Batista. Foi campeão, inclusive, da Copa do Nordeste em 2014, naquele jogo lá contra o Ceará, que o Neto Baiano frescou. Enfim, é a história de um jovem, né? Que aparece para o mundo da bola, que consegue êxito, e que sofre uma lesão, uma contusão. E, assim, não sei detalhes, obviamente. Eu conversei pouco tempo com o Everton, acho que uma ou duas oportunidades. Mas eu não sei se... A cirurgia dele, na verdade, é muito complexa. Eu não sei, na verdade, o que aconteceu. Para que, realmente, o cara com tanta tecnologia, com uma ciência tão evoluída, de repente, desistisse do futebol e se aposentasse tão cedo. Ó, esse QR Code era a Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu celular, do seu smartphone, para esse QR Code, entre. Tem um link também na descrição do vídeo aqui, você pode entrar também, tá? E aí, você se cadastra com o código RNTV, que é o código da gente, começa a profetizar com apenas um real. Tudo muito rápido, via pixel, pode vir de quatro horas. As melhores cotações, melhores odds estão na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, da Ludmilla, a Bet do Galvão Bueno, a Bet do Brasil. Bet Nacional, aposte com responsabilidade. Eu vi a história do Everton, há 16 anos, surgindo no time do esporte, depois emprestado para a equipe do Internacional. Jogou o Sub-17, foi logo, assumiu a braçadeira de capitão do Internacional, lá no Sub-17, depois Sub-20. Enfim, retornou para o futebol do esporte. E aí, começou a galgar uma carreira de sucesso. bons contratos, uma grande negociação para o São Paulo, que envolveu, inclusive, a participação do Diego Souza, que estava no São Paulo e indicou o Everton Felipe. Depois, o Everton acabou não dando certo no São Paulo, foi emprestado, foi para o Cruzeiro, jogou no Atlético Paranaense. Eu falei no Goiabá, não. Ele jogou no Atlético Goianiense, tá, galera? No Dragão. E aí, voltou para o esporte, não conseguiu mais, desenvolveu um bom futebol. Acho que a contusão dele atrapalhou. O lado psicológico também, ele chegou a se isolar bastante com essa questão da depressão. E depressão é uma coisa que precisa ter uma atenção especial, porque você entra num mundo completamente diferente. As pessoas não imaginam. Eu digo sempre que você tem que ter Deus no coração. Tudo que eu faço na minha vida, eu coloco Deus em primeiro lugar. E nunca peço, eu sempre agradeço. E quando vem uma coisa nova, eu digo que Deus é uma coisa boa para mim, para as pessoas envolvidas, para todo mundo, o que seja que venha. Se não, afasta-te de perto de mim. Eu tenho essa filosofia. Eu acho que Deus, no coração, ele é mais importante. Não deixa o coração vazio, não deixa a gente sozinho. Então, eu acho que esse lado psicológico tem que ser bastante trabalhado pelos clubes. O lado emocional, a pressão, a torcida, a imprensa, dinheiro, tudo, fama, tudo isso mexe com a cabeça da pessoa. E você tem que ter alguém do lado que possa lhe orientar, que possa dizer, ó, esse dinheiro que você ganhou aqui, poxa, eu ganhei dinheiro que eu nunca imaginei na minha vida. E aí você ganha num contrato, você ganha num salário, você compra os melhores carros, em vez de investir em, sei lá, em apartamentos, em coisa que dê lucro para você. Você começa a jogar esse dinheiro fora, em noites, em baladas, em pessoas que só estão perto de você porque você tem o dinheiro, você tem a fama. Enfim, tudo isso envolve a cabeça do jogador, a cabeça de uma pessoa que sai, né, de um lugar simples, de uma vida cotidiana simples e, de repente, o mundo está aí aos seus pés. Então, é interessante, até um alerta serve para esses jovens que estão aparecendo hoje no futebol do Brasil, especialmente aqui no futebol de Pernambuco. Então, o Everton Felipe, aos 26 anos, se aposenta precocemente, né? Eu diria que, marcado por fatos que ele realmente chamou para ele, tipo, eu lembro daquela decisão de Copa do Nordeste, decisão de quem passava de vaga, o Santa Cruz ganhou o primeiro jogo, o Sport foi lá no Arruda e ganhou, e ele ficou mostrando o celular e dizendo que as mensagens que o pessoal mandou para ele, enfim, ele se envolvia nessas polêmicas. Era chamado, inclusive, no começo, de folgado, porque ele ia para cima, era um jogador ousado, um jogador que, quanto mais batia, mas ele ia para dentro com a bola, não tinha medo, não tinha receio, era um cara muito agudo, né, e fez gols marcantes na história do esporte, que eu acho que foram importantes, né? Então, Everton Felipe, aqui eu desejo toda a sorte do mundo para você, que Deus abençoe e ilumine o seu caminho, você vai ficar marcado nesse pouco tempo que você passou no futebol, mas você vai ficar marcado, com certeza, por coisas boas, tá? E que tudo o que aconteceu com você sirva de alerta para outros jovens também, tá bom, Everton? Deus abençoe você, Deus ilumine, dê muita coisa boa na sua vida, tomara que você, se ficar no futebol, com outra função, e você possa passar essa experiência, sem sombra de dúvidas, para os mais jovens, que eu acho que é interessante demais essa sua história. Boa sorte, então, na nova caminhada, nos seus novos passos aí. Valeu, Everton Felipe, um abraço, fica na paz de Deus. Deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha a vocês, comenta aqui embaixo sobre essa aposentadoria precoce do Everton Felipe, por favor, se inscreve no nosso canal, deixa um like, um joinha, um gostei, fala para todo mundo, youtube.com.br Roberto Nascimento TV, esse é o seu canal, fica na paz de Deus, muito obrigado, grande abraço, valeu, tchau.